Seleção Brasileira 1972, usada por Roberto Rivelino, com o número 9, que vocês vão ver agora mesmo, na Minicopa, na Taça Independência. E é uma camisa Super Bowl, atleta, Super Bowl, né? Que tinha esse reforço aqui, debaixo do braço do jogador. Eu não sei se eu mostrei, se eu não mostrei, eu vou mostrar uma Clodoaldo, acho que da Copa, usado na Copa de 70, no jogo da Copa de 70, que é basicamente essa mesma camisa com reforço aqui, Super Bowl, com exceção aqui das três estrelas. Vejam vocês que essas camisas não variavam aí de, sei lá, 68 até 74, 70... Depois de, acho que 76, que as camisas foram, das camisas da seleção foram mudar um pouco. Mas ficaram muito tempo aqui nesse padrão, no padrão que se consagrou de longe o mais clássico da história do futebol mundial, principalmente por causa do título de 1970. Notem vocês como as estrelas são mal bordadas, né? Parece que foram feitas de qualquer jeito. Notem como a gola era muito grudada no pescoço do jogador. E, vocês já viram várias vezes, mas nunca é demais ver essas relíquias do futebol brasileiro, o número 9 costurado, e notem como esses números de antigamente, eles eram costurados muito em cima, quase aqui no... quase aqui na gola. Aqui a gente tem ainda um detalhe em V, que eu não me lembro se a gente tinha nas outras camisas. E aqui eu já mostrei muitas vezes, eu vou mostrar de novo. Muitas vezes não, porque eu não peguei muitas camisas dessas, né? A etiqueta Super Ball. Não vou mostrar porque na camisa do Clodoaldo eu mostro essa etiqueta bem mais de perto. Tem muito o que falar, mas eu gosto sempre de mostrar essas camisas da seleção da década de 70 no canal, porque todas elas vêm carregadas de histórias, né? E eu duvido que vocês, que qualquer um de nós consiga apontar um modelo mais clássico do que esse no futebol mundial. Aí eu mostro. É isso aí. Muito obrigado.